Alô? Oi amor, tudo bem? Tô morrendo de saudade de você Me cansei, vou sair, vou beijar, varriar Tá com saudade, tá? Quer vir me procurar Vai pra puta que pariu com seus sentimentos Tá com saudade, tá? Não quero mais voltar Me cansei, vou sair, vou beijar, varriar Eu, Santiago, eu me cansei, vou sair, vou beijar, varriar Saudade